Música 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 Então é isso aí rapaziada Estamos aqui na oficina que Deus é mais Meu amigo Rodrigo Calota já tá ali Preparando os novichos ali O carregadinho de sal pra ir pro porto De Fortaleza né, ia falar Natal Mas Fortaleza, a gente vai colocar as lanterninhas Da Iva hoje Colocar não, começar né Deixa eu ajeitar o foco aqui Vamos começar, agora tá de noite Mas amanhã de dia eu vou mostrar elas Detalhadamente né, as lanternas da Iva Autopeças A gente vai colocar na lateral Vou mostrar como é que a gente vai fazer aqui Tinha a opção dela com suporte E sem o suporte Com suporte ela ia ficar aqui ó Ela ia ficar aqui embaixo assim Mas eu preferi sem o suporte Porque eu vou colocar de um jeito diferente Vou colocar ela aqui ó No perfil do baú Entendeu galera? Tem que fazer três furos Esse do meio E os dois das pontas A gente vai começar a furar pra colocar A lanterna na lateral do baú Vai ser uma lá no começo Outra no meio E três na pontinha ali Né A gente tá aqui em Mossoró hoje O Paulozinho e o Pokémon tá ali Amanhã de dia eu mostro isso pra vocês A gente vai virar a noite aqui Mexendo no carro E fazendo uns ajustes aí Então eu cheguei de São Paulo Fiz a última entrega em Mossoró O baú tá vazio Cheguei na sexta-feira em casa Hoje é quarta eu acho Vou carregar amanhã Pra Santo Antônio de Jesus Eu acho Esqueci o nome da cidade Depois de feira ali E dá um jeito de ir até São Paulo novamente Né As cargas saindo aqui de Mossoró Não são boas Só dá o óleo praticamente Infelizmente Se a gente ficar em casa Não tem como Esperar Ou negociar um frete Infelizmente Vem pessoas De outras regiões De lá Ou de outros lugares E baixa o frete E A gente tem que Se sujeitar também Porque senão Fica aqui 200 dias E não sai Né A gente vai carregar um sabão amanhã 15 mil quilos Mas depois de feira de Santana Aliás Que é São Sebastião Esqueci o nome da cidade Mais pra frente eu digo E vamos aqui Começar a colocar As lanternas da Iva No amanhecer Aí a gente mostra Mais detalhadamente pra vocês E vamos arrochando Esses dias eu tava Na verdade eu ando Meio desanimado de caminhão Meio desanimado de caminhão Mas Eu só sei fazer isso E É a época que a gente tá passando também É uma época que não tá Muito boa pra coisa E A gente tem que ir tocando aí E fazendo do feijão E pedir adeus Adeus saúde Porque no meio dessa pandemia Tem muita gente sofrendo De fome Muita gente morrendo E a gente tem que agradecer Eu sou ser humano Às vezes eu reclamo Às vezes eu questiono Mas eu reconheço Que eu tenho que agradecer Mais do que reclamar Todo mundo passa Por momentos difíceis Eu tô passando Por momentos difíceis Difícil Muita conta E a gente trabalha Trabalha as despesas Come tudo E eu tô passando Um dia difícil Que a gente fica refletindo E se questionando Mas Até aqui Deus nos ajudou Tem que pedir sabedoria E Saúde Principalmente Então é isso aí Rapaziada Aí o mano Calota aí Já fazendo Curando aqui O O perfil do baú Desse jeito Que a gente vai colocar Aqui as lanternas É diferente Existe esse tipo De lanterna Da Iva A Iva tem Esse tipo de lanterna Só a lanterna Sem o suporte E tem outra Com suporte Que é pra colocar aqui Mas essa aqui A gente vai colocar De uma forma diferente A gente vai colocar Embutida No perfil do baú Pra ficar diferenciada Ainda não Calota? É sim O trabalho é maior um pouquinho Mas Vai valer a pena Se Se o que liga Calota Se o que liga é o cabo Ficar diferenciado dos outros Diferenciado dos normais Calota já tá na liga Já A gente já furou Os de trás aqui Já furou os de trás Aqui ó Só que aí tem que reabrir Fazer Reabrir os furos aqui E eu vou carregar Pela manhã Quase duas horas da manhã Eu vou carregar Pela manhã Vou resolver uma bronca E sexta-feira A gente vai colocar Vou vir na ligação Ligação Aí sexta-feira Eu vou comprar os fios Pra gente passar A instalação todinha nova Das luz da frente Descendo por aqui Fazendo a instalação Dela todinha nova Subir pra de cima Colocar as disposição Ali da minha luz E colocar os foguinhos De LED também Que a gente vai botar Não calota Ó o mano calota Aí o mano calota Botando pegada aí Isso aí é É o caçambeiro original Moleque 2 Lá do Ceará Né moleque Potiretama Tá aqui na live também Duas horas da manhã E calotinha pegada aí Tem segredo não aqui É isso aí rapaziada Tamo por cá Calota já tá desenrolando aí O suporte Aí ser esse daqui Depois a gente vai dar uma comida Nele ali na Como chama é Esmerilhadeira É calota Escorra de aço Pra deixar mais lisinho Bater um sprayzinho Preto Fazer as furação Agora aqui do Dos foguetinhos Os foguetinhos Da Iva de LED Ó o responsável aí Por tudo aí Calota véi E o fordão tá ali A gente já fez os furos Vamos ter que comprar Uma broca Pra reabrir ali Maior né Mas assim que amanhecer Agora são quase 4 horas da manhã Assim que amanhecer Eu vou carregar Vou resolver um negócio Hoje E amanhã eu vou comprar Fiação Pra gente fazer A instalação Da luz dianteira Ali Descer Vim pela lateral Todinha Subir E concluir O moído Aqui pra mais tarde Eu mostro mais ou menos Como é que vai ficar Fala rapaziada Beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Né? Olha com o que é Que eu tô vestido Com o que é que eu tô vestido A camisa do canal Tá disponível lá no site www.corujinhavlog.com.br Já garante a sua Né? A camisa 100% de algodão Uma camisa boa Uma estampa bacana Do tempo que o Fordão Era carroceria E em breve vai ter uma camisa Com pausão, né? Então Vou atualizar aqui rapidão Pra vocês A noite foi bastante produtiva Agora Eu acabei de chegar em casa Já pela manhã Tomei um banho Troquei de roupa Vesti a calça Pra ir carregar E A gente vai carregar Pra Bahia Né? Um frete Que não é muito bom Infelizmente Não aumenta Porque Eu vou Outros vai E assim vai passando adiante Né? Eu tenho uma parcela de culpa Mas Sempre Vem gente de fora E acaba carregando As cargas De volta pra sua região Num frete Bem abaixo É o que eu tava conversando Com o rapaz da carga Sempre aparece algum de fora E Baixa o frete Transportadora Baixa o frete Leva E E quem se prejudica Somos nós Como eu moro aqui Qual vai ser a alternativa Pra me sair daqui? Eu vou esperar um ano Dois, três, quatro Um frete bom Se não vai existir Porque sempre tem alguém que leva Né? Mas Vamos tocar Vou carregar pra Bahia Hoje Da Bahia Eu quero ir pra São Paulo É Encher o bausão E voltar na turnê Nordeste Novamente O balão tá enchendo Aqui do caminhão A gente passou Tava resolvendo um problema De ar do meu caminhão Que tava pegando muito ar É A gente descobriu Que o pescador O rabo de tatu ali Que vai a mangueira Tava quebrado Quando o menino pegou Acabou de quebrar Tava pegando ar por lá Me dando muita dor de cabeça Mas já foi resolvido Já começamos a furar O perfil do baú Pra instalação Das lanternas da Iva Que eu vou mostrar pra vocês ali É No decorrer do dia hoje É Fizemos o suporte Dos foguinhos de LED Da Iva também Que a gente vai colocar Lá no fundo No meio do caminhão E O que foi que Fizemos mais É Acredito que só Mas Trocamos o filtro De combustível Também O filtro de combustível E eu vou mostrar Pra vocês aqui Mais ou menos Como é que tá o caminhão Os furos ali Que a gente fez Preciso comprar Outra broca maior Pra reabrir Beleza Vou mostrar aqui Eu tô na frente de casa Eu vou mostrar rapidão Pra vocês Então é isso aí Rapaziada Tá aí A gente vai colocar Os foguinhos de LED Aqui Aproveitar esse Parafuso Tá aí a lameira Que o Johnny fez Coloquei o paralaminha De plástico ali Não sei se eu tinha mostrado A gente já começou A furar aqui Aqui vai ser Três 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 luzes Três luzes da Iva Amarela Laranja Aqui já tá os buracos Mais ou menos aí Certo Só pra reabrir A gente vai reabrir Já furamos o perfil todo Vai ser uma lá na ponta A gente vai eliminar aquela Uma lá onde tá aquela lá Laranjinha Outra no meio E três Aqui atrás Beleza Mas é isso aí Vamos que vamos Agora eu vou carregar E vou guardar o caminhão E vou na diligência Lá em Natal Olhar um caminhão Pra um parceirão meu E eu só vou viajar No final de semana Com o agendamento Tá pra segunda Beleza Bora que bora Então é isso aí Rapaziada Carregamento efetuado Carrão carregado Vamos que vamos Ali em busca do São Ah esqueci o nome Depois eu lembro pra você Depois de feira Na 101 São Eita menino Nome complicado Esqueci agora Mas eu vou olhar a nota E lembro pra vocês Vamos aqui Já carregadinho 15 mil quilos De sabão Origem aqui no Mossoró Começando aqui no Mossoró E Na minha cidade Com fé em Deus Mais uma Com índice Alto índice de sucesso Finalizando aí O carregamento E amanhã A gente vai acabar A instalação das luz Fazer a fiação todinha Botar a luz na frente Em cima Na lateral Para deixar o baú Chique bacana E finalizar aí Trocando as faixas Refletivas também Mas isso aí É uma coisa De cada vez Então é isso aí Rapaziada Tamo aqui Na oficina Deus é maio Calotinha Acabando as instalações A lateral do baú Ficou pronta É Quando for mais tarde Eu vou ligar elas Já no escuro Ali para vocês Eu vou mostrar Como foi Ficou mais ou menos Ele está fazendo A instalação agora ali Dos foguinhos Os foguinhos de LED Que vai no meio Lá também Lembrando que a iluminação Toda do baú É da IVA IVA Autopeças As lanternas As luzes laterais A meia luz Tudo E Me preparando aqui Para viajar Fui ali no mercado Já comprar as coisinhas O carro já está carregado aí Finalizando a instalação Olha o polo pokémon ali E Com fé em Deus Daqui para o final da tarde A gente vai Sair e dar mais uma Acelerada Beleza rapaziada Vamos que vamos E eu vou mostrar para vocês O que é que Calota está aprontando Então é isso aí rapaziada Mano Calota já está ali em cima Olha lá Estrepado lá em cima do baú Vai colocar as duas As duas Lanterninhas Branca Né Numa ponta E em outra do baú E agora eu vou entrar lá dentro Para poder travar Com as porquinhas por dentro E está ficando quase no jeito Está quase no jeitinho Aí Calota Até um dia pegado Foi na instalação Trocou a fiarada Todinha Saiu furando ali O perfil Que eu disse Que eu queria diferente Eu queria A lanterna No próprio perfil Saiu furando aí Com calma Com paciência E Refazendo a instalação Todinha com fio novo Que eu comprei fio novo Para fazer a instalação Para não correr o risco De colocar tudo novo As luzes E Começar Não, essa aqui não está acendendo E não, procura fio Quebrou o fio Eu vou trocar logo A fiarada toda E assim vai Acabando de instalar aqui E eu vou só passar no posto Ali Abaixer Passar em casa Que é perto também E ó Andar para a Bahia Hoje é sabadão Porque segunda Eu tenho o agendamento Da carga Estou carregado aí Carreguei aqui Mostraram mesmo Na minha cidade E está aí, né Está aí a navetinha Aí, ó A naveta E Já colocamos também As luzinhas ali Do fundo Os foguinhos de LED, né Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Também Cadê? Espera aí Isso aqui, galera É as luzes dianteiras, né Vamos travar ela aqui Espera aí, Galota Vamos travar ela aqui Para ficar bem parafusadinha ali Vai Está com parafuso mesmo Podia rebitar ela aí, mas Está com parafuso e porca mesmo Igual as outras, né Até os dois tios que vêm de lá E Show Só fazer a ligação agora E ficar tudo acendendo normal Dentro da lei Eu dei um aviar Sem luz nenhuma Nesse baú Nem em cima Nem no fundo Nem na lateral Agora já está certinho Graças a Deus E o calor aqui dentro Está grande Menino Você está doido Vai Olha demais Parafuso é muito grande É Oi Tirar uma chave aqui Vou descer Está quente aqui Está uma porrinha caindo agora Eles viram aí Os foguinhos de LED Calota está lá em cima Ali já Concluindo a outra Aqui como ficou Como ficou aí a Lanterna Tinha a opção Dessa mesma lanterna Com suporte para colocar embaixo do perfil Só que eu queria desse jeito aí Desse jeitinho Aquela redonda tem que eliminar Calota vai tirar Com a lixadeira Mais um ali E eu estou lá na frente Três Pontos de luz aí Para Iluminar o balzão De noite aí Seu iluminado Dei uma viagem Como eu falei Sem luz nenhuma Agora ficou tudo certo Esse foguinho de LED Deixa eu mostrar para vocês Esse foguinho de LED Vamos arrochar Que ainda vou ter que acelerar Hoje ainda para a Bahia Aquela ali antiga Vou botar duas novas também Tchau Tchau